Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. E hoje então eu vou trazer pra vocês 10 curiosidades sobre o PS de Playstation 2. Mas antes de começar o vídeo, se você quer me seguir no Instagram, mano, eu não postei nada ainda, mas pretendo postar. Então segue aí, Samuel Kadesh, tudo juntinho, igual o nome do canal. Segue lá, mano. Estou com alguns seguidores ali, né, mas ainda não postei nada. Pretendo postar mais pro futuro, beleza? Então, corre lá, me segue. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp também, não se esqueça que você tem que comentar no post fixado lá do Facebook. Que é o primeiro link na descrição aí também, e você tem que entrar lá no grupo do Facebook e lá no post fixado. E comenta seu número lá, que eu vou estar adicionando você, beleza? Então bora lá para o vídeo de hoje. Bom, às vezes você deve ter feito algum lance, né, ali uma confusão no meio da área, o juiz para o lance sozinho. E você não sabe o porquê, né, ele parou o lance. Infelizmente eu não tenho imagem pra mostrar pra vocês, se eu tiver eu vou botar aí no vídeo, mas não tenho imagem pra vocês, né. Mas, geralmente, quando o juiz para, assim, o lance, quando você vai cabecear ou fazer alguma coisa assim, você chuta no seu jogador. É porque a bola pegou na mão do seu jogador e o juiz deu falta, né. Geralmente você pode ver, até na replay, né, quando acontecer essas coisas, você pode ver que vai ter pelo menos um jogador adversário levantando o braço de frente pro juiz. E vai ficar batendo no pulso, assim, pedindo posse de bola pro time, né, pedindo a falta por causa da mão, né. Que a bola pegou na mão do seu jogador ou do jogador do seu time. Então, eles vão apontar ali, sinalizar pro juiz que foi mão na bola e o juiz deu falta, né. Então, sempre fique alerta aí, ah, porque o juiz parou o jogo do nada, no meio da área, no meio do ataque, é porque foi mão na bola, beleza. Uma coisa que vocês também não devem ter reparado, são os flash na torcida, né. Sempre que começa o jogo, ele tá mostrando aquela cena de entrada ou no replay, você consegue ver mesmo, presenciar aí, né, alguns flash na torcida de pessoas tirando foto. Isso tem desde a época do PS1, mas pode ser que eu tenha passado despercebido por você. E você nem reparou aí, ó, os flash na torcida. Ah, uma coisa que vocês devem ficar em dúvida também é em questão do juiz apitar uma coisa no jogo anterior e no jogo atual ele tá apitando outra coisa, né. É porque cada juiz tem só característica, né. Vocês podem ver que tem juiz que dá mais cartão, juiz que dá falta por contato bobo, tem juiz que por nenhum contato marca falta, só se for carrinho muito claro mesmo. Mas tem juiz que não dá falta por nada e tem outros juízes que dá falta por tudo, né. E tem juízes também que dão cartão vermelho direto muito fácil. Ou tem juízes também que dão falta só pra dar cartão, né. Tem juízes que tem várias características diferentes, mano. Você pode ver aí no início do jogo, vai mostrar que cada juiz é diferente, né, por isso, né. Então faz sentido ter a variação de tantos juízes assim. É porque cada juiz tem sua característica, né. Uma coisa também que muita gente tem dúvida, uma coisa bem óbvia, é da UEFA Europa League, né. O nego ficou me perguntando como que eu faço pra me classificar pra UEFA Europa League. É bem fácil, mano. Quando você estiver jogando Master League ou seu rumo estrelato, você tem que se classificar no final da temporada entre quarto e oitavo lugar. Bom, é bem óbvio, né, que vai estar ali Master Cup ou qualquer outra coisa diferente. Não vai estar UEFA Europa League. Mas isso é bem fácil. É só você no Edit editar ali o nome da liga, né, Copa. E vai lá na Master Cup, muda pra UEFA Europa League e tá tudo certinho. Bom, não tá no mesmo formato, né. Não tem uma fase de grupos igual a da vida real. Mas do 16 avos de final até a final é o mesmo formato de competição. Bom, outra coisa também que muita gente fica reclamando, né, inclusive eu, é do time ficar burro, né, no seu rumo estrelato. Porque só o seu time que joga mal, né, o time da máquina joga bem e o seu time joga mal. Bom, vou explicar pra vocês então. Há uma coisa na formação que se chama estratégia, né. Ali a máquina automaticamente coloca uma estratégia e isso faz com que o jogador do seu time, sei lá, ele perca a coordenação do que ele tá fazendo. Por exemplo, se a estratégia do time atacar pela direita e ele vai tentar fazer outra coisa em um lance, por exemplo, driblar, tocar ou até mesmo jogar pra esquerda. Ele vai lembrar na hora que a estratégia é atacar pela direita. Então como, sei lá, acho que o jogo não é muito programado pra isso, né, a questão da estratégia, o jogador fica meio confuso na hora. Então ele acaba cedendo a bola pro adversário ou correndo reto e não faz nada, né. Então isso acaba prejudicando a programação do jogo. Porque eu acho que a Konami não fez muito bem isso, né, a questão de colocar a estratégia no rumo estrelato. É por isso que o seu time acaba ficando burro e, podemos dizer burro, né, porque ele tem várias opções de jogo ali e ele vai fazer logo a pior coisa. Uma coisa também que todo mundo fica falando é a questão do PES oficial, né. O PES oficial foi até o 2014. Muita gente fala que foi até o 2013, mas eu posso comprovar pra vocês que foi até o 2014, né. 2014 não é patch, então fica a dica pra vocês que 2014 é oficial. Inclusive, a própria Konami já se pronunciou com conta isso, né. É só você lá no site oficial e tá ali escrito, né, que o PES 2014 realmente é oficial. Tá lá, as plataformas de Playstation 3, Playstation 2, Xbox 360 e PC. Talvez você fique pensando por que o sorteio da Champions vai até as quartas de final, né. Bom, pra quem não sabe, eu acho que a Konami foi meio preguiçosa em questão de atualizar isso, né. Porque esse formato antigamente no PES, no PES não, na vida real, realmente os sorteios iam até as quartas de final. Até a temporada 2011 e 2012. Mas a temporada 2012 e 2013 acabou virando as coisas, né. O sorteio foi até as semifinais. Só que, como, acho que, 2011, por aí, né, foi o PES que é até hoje, né, a mecânica do jogo é essa até hoje. Então, a Konami não quis mexer nisso, ou por preguiça, né, eles não quiseram atualizar isso. É uma pena, né, porque é um detalhe tão bobo, eles podiam mudar isso. Mas também não faz muita diferença. Então, acabou que ficou assim desde aquele formato da época lá, a Liga de Campeões de 2011 e 2012, né. Então, o formato era sorteio até as semifinais. Então, a Konami adereu isso até o PES 2014. Talvez uma coisa que você não saiba também, é que dá pra comprar o seu jogador do Rumo Estrelato na Master Liga, né. É só você ir ali em informação do seu jogador, no menu do Rumo Estrelato, né, claro. Vai lá, registrar jogador, vai estar escrito reg.jogador. Você vai ali, registra o seu jogador. E quando você for na Master Liga comprar, vai lá naquela aba de jogadores livres, né, em negociações. E vai instalar o seu jogador pronto pra jogar. Corra pra comprar logo o seu jogador antes que alguém compre, né. Porque é muito fácil de ser negociado, até porque você é só negociar o contrato, né. É só negociar o salário, você não paga nenhuma taxa de transferência. Como todo jogador livre, beleza. O Bug do Milhão. Esse praticamente todo mundo sabe, mas é bom realçar aqui no canal. O Bug dos Milhões é aquele que você faz a troca no início da temporada na Master Liga, né. E você acaba ganhando milhões. Não importa a quantidade financeira do time, né. Que está pra comprar o jogador de vocês. Se eles oferecerem propostas de troca no início da temporada, se você aceitar, você vai ganhar milhões, milhões e milhões de reais. Cerca de 500 a 600 milhões de reais, né. Geralmente são os times holandeses que fazem isso. Mas eu acho que se qualquer um time de qualquer outra liga tentar uma troca, né, com o seu jogador, você vai conseguir milhões e milhões de reais. E você vai conseguir pagar o salário do seu time e comprar quanta jogadora você quiser, mano. Praticamente infinito as possibilidades de jogadores que você pode comprar, mano. Décima e última curiosidade é do PES 2013, né. Oficial, é claro. Pra quem não sabe, se você jogar um El Clássico, um Real Madrid-Barcelona da vida, ou não sei se é sonho amistoso, ou se é partida normal também que funciona, né. Mas ele vai falar uma coisa... Os comentaristas agem de uma forma diferente no início, né. Eles falam que é um grande clássico e tal. Uma coisa diferente de se assistir, né. Um grande jogo. E fala que é uma coisa, assim, é verdadeiro Madrid. Se eu conseguir capturar pra vocês, eu vou estar passando aí na tela, beleza. Mas é um comentário bem diferente. Uma coisa difícil de se ver no PES, né. É um comentário diferente. E você pode estar vendo isso no El Clássico. Não sei se isso só funciona em questão do Master Liga, com o Astralato, mas... Se você jogar um El Clássico aí no PES 2013, você deixar passar aí aquela cena de entrada, você vai conseguir escutar a fala do documentarista, né. Falando sobre o El Clássico. Muito da hora, muito interessante. Uma coisa que eles tiraram, né, do PES 2014. E só deixaram isso no PES 2013. Eu acho que é questão da licença, né. Até porque no PES 2014 já não tem mais nada de licença ali no estádio do Real Madrid nem do Barcelona, né. Então, acho que eles aproveitaram e tiraram isso daí também. Sejam bem-vindos. Os espectadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Estou à espera de um jogo de rime, que é lá. A verão se corresponde a toda esta expectativa. Um confronto entre gigantes. É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões. Mas há hoje grande entusiasmo e emoção. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. Desde que hoje o segredo estará das linhas de viacinas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Bom, galera, é tudo isso. Vou ficando por aqui. São 10 curiosidades aí. Você sabia de todas elas, mano? Se você tem uma curiosidade aí, deixe nos comentários para eu saber também. Compartilha com a galera aí, com todos os inscritos do canal. E vai ser interessante, né. Quem sabe uma parte 2 aí, a gente possa fazer com comentários de vocês, beleza? Mas é tudo isso. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários para eu estar trazendo semanalmente algum todo vídeo diferente, né. Toda semana um vídeo diferente. Para a gente não ficar só na mesmice de rumo a estrelato e entre outras coisas, né. Bom, então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais.